Vai, bom pulegueiro, cor e madeira, tambor guerreiro, embaixador faz o tempero, tão carruxesco, tão brasileiro. Vai, bom pulegueiro, cor e madeira, tambor guerreiro, embaixador faz o tempero, tão carruxesco, tão brasileiro. Vai, bom pulegueiro, cor e madeira, tambor guerreiro, com certeza. É coração calopante, eternizou a história, escrita no parque distante, qualquer guri vai achar, a vaca da peleia nesse chão, trai fogo no rincão, campeã do afronteiro. Altaneira, querência guerreira, decebida se fez capital, e o sangue derramado na trincheira, e salvo agora na manchete do jornal. Vou de bola pra coxilha, vou tocar a minha vida, é a linda que me guia, o campo vai sonhar, este sonho que me leva, pra fazer a minha tropa terceira. Ente lá, ente lá, ente lá, ente lá, solito nesse solo desejante, se perde o horizonte o meu olhar, florece nessa terra todo instante, E ventas que iluminam o meu lar E as ruas onde o povo vai passar Vai travalcar e vai estampar Na terra que eu abenço e morir Por isso como João, Oswaldo e Celestino Passarão na avenida e o mar e o passarinho Vou a seguir no rumo do próprio coração No sangue tem a alma e as origens do galpão Abençoa a família e o canto dos jinetes Vocês são a parecida e iluminam o ar e verde Vai, 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 vai Ponto lequeiro, cor e madeira Não vou guerreiro, embaixo a cor faz o tempero Tão carrochesco, tão brasileiro Vai, 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 vai Ponto lequeiro, cor e madeira Não vou guerreiro, embaixo a cor faz o tempero Tão carrochesco, tão brasileiro Mas eu sei, mas eu sei Eu sei que não vou morrer A minha guerreira Meu coração tá roubante E teve boa história Respeita no quarto distante Qualquer no rio vai achar As marcas da pereia nesse chão Tão carro do rincão Sobre a sua fronteira Maltadeira Minha saqueira Maltadeira